Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database e hoje é dia de Database Responde, respondendo as perguntas dos nossos apoiadores, tanto do Padrim quanto dos membros aqui do canal. Então se você quer participar do Database Responde, considere se tornar o nosso apoiador lá no padrim.com.br barra Resident Evil Database a partir de R$ 1,00 por mês no cartão de crédito. Você já pode fazer parte disso ou sendo membro aqui do canal do YouTube, clicando no botãozinho Seja Membro a partir de R$ 3,00, R$ 3,00. E antes de começar a responder as perguntas dos nossos apoiadores, eu quero te pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like. Gente, um like me ajuda muito, vocês não têm noção do quanto me ajuda e custa tipo R$ 0,00. Então por favor, me ajuda, dá like para a gente poder alcançar mais pessoas. Quanto mais likes, mais o YouTube recomenda o nosso vídeo para mais pessoas. E claro, compartilha esse vídeo, compartilhe o nosso canal com seus amigos para que a gente possa continuar crescendo no YouTube. E inclusive, uma das recompensas a gente está crescendo no YouTube é o sorteio do Resident Evil 3 Remake em março. Vou deixar o regulamento, o link do regulamento desse sorteio na descrição. Então vai lá, leia com carinho, mas uma das coisas que tem que fazer para participar é muito difícil, gente. Se inscrever no canal. Olha só, nossa, é muito difícil, né? Você clica no botão vermelho escrito inscrever-se, pronto, você já está participando do sorteio. Mas tem um outro negócio também que você tem que fazer, então vai lá ler o regulamento, tá bom? E a primeira pergunta é do Leonardo Madruga, que é membro do canal do YouTube. E ele está dizendo o seguinte, Eu gosto bastante, Leonardo, do trabalho do MF, eu conheço o MF, a gente sempre se encontra nas BGS. Geralmente em eventos mesmo, porque eu atualmente moro em Curitiba e o MF em São Paulo. Às vezes a gente se fala pelo WhatsApp e tudo mais. E eu acho bem legal o trabalho dele, é uma linha mais diferente da minha, né? É uma linha mais humorada e tudo mais. Apesar de eu ser meio palhaça também, mas eu faço uma linha mais diferente, mais focada em lore e tudo mais. Mas sim, eu gosto muito do trabalho do MF. A próxima pergunta é do membro Jean-Louis Vicente. Eu sei que é uma pergunta meio fora da realidade, hahaha. Mas se fosse possível, o que você faria se a Capcom te chamasse para fazer a fotogrametria de Jill Valentine? Eu ia falar, vocês estão loucos, bicho? Pelo amor de Deus, gente, tanta gente bonita para fazer a fotogrametria, fotogrametria. Da Jill Valentine, mas claro, seria óbvio, né? Até para fazer um zumbi, na verdade, eu ia ficar muito feliz em participar do processo de criação de qualquer Resident Evil. Ter o meu nome nos créditos, talvez, seria realmente o ápice, assim. Eu ia gostar muito. Então, até para ser um zumbi, se eles quiserem, eu estou aceitando participar da fotogrametria. Próxima pergunta é do membro Nicola Silva. Você gostaria de um remake do Resident Evil 1 na R-Engine? Cara, eu acho que não precisa de outro remake do Resident Evil 1. Eu gosto muito do remake do Resident Evil 1 já, que a gente já tem. Eu acho que depois dessa remasterização que passou, atual, o jogo está lindo. Mais bonito do que muito jogo atual. E eu quero jogo novo. Vocês levantam a bola e eu vou lá e corto. Eu quero jogo novo, gente. Eu quero um Resident Evil 8, eu quero um Revelations novo, um spin-off novo. Bom, claro. Mas eu quero jogos novos. Eu quero ver o que a história vai seguir, senão a gente só vai viver de remake, né? Então, é isso. Próxima pergunta é do membro Giuliano. Eu gostaria de um foco maior em mostrar que as pessoas não estão mais... Os heróis da série não estão mais a salvo. Que eles correm perigo real, assim como as pessoas normais. Porque eles meio que estão virando super-heróis. E eu acho que a gente tem que ter um pouco de medo de perder esses personagens. E eu gostaria que fossem em Jill e Leon os protagonistas. Inclusive, eu já até fiz um podcast fazendo a minha fanfic de Resident Evil 8, que já é até famosa, sempre conto nas lives aqui. Que seria o sacrifício do Chris, por exemplo, pela New Umbrella. Até porque seria bem irônico. O Chris foi o cara que acabou com a Umbrella. Aí agora a New Umbrella vai acabar com o Chris. Então, eu acho que seria poético também. E acho que é necessário. Porque ninguém morre nos jogos. E a gente sempre fica... Pode acontecer o que for. Você nem se preocupa mais. Você não teme pela vida dos personagens. Então, eu acho que seria legal você ter um grande sacrifício. E eu vou deixar linkado na descrição esse podcast que eu fiz. Falando essa minha fanfic. E falando outras coisas que eu gostaria no Resident Evil 8. E no futuro da série. Próxima pergunta é do membro Thomas Santana. Você acha que seria interessante um jogo de mundo aberto para a franquia Resident Evil? Thomas, eu acho que não. Eu acho que o mundo aberto é... Talvez tire um pouco o foco do que você tem para fazer. Geralmente eu, quando jogo jogo de mundo aberto, eu faço tudo menos a missão principal. Você fica ali na sidequest, não sei o que. Acho que sidequest não necessita necessariamente de um jogo em mundo aberto. Você pode fazer umas coisas a mais que você pode fazer no jogo. Mas eu acho que o mundo aberto também vai tirar muito do aspecto do survival. E eu acho que você precisa ter limites para você criar um aspecto de survival horror. Eu acho que mundo aberto e jogo de terror não combina. Essa é a minha opinião, tá gente? Se alguém discorda, podem colocar aí nos comentários. Mas claro, sempre com respeito, né gente? Porque às vezes as pessoas extrapolam um pouco nas opiniões delas. Mas eu acho que não. Eu acho que não combina. E eu acho que tem que ter uma linearidade. Certa linearidade. Eu acho que você pode colocar coisas a mais. Interações a mais. Aumentando até nessa questão de coisas randômicas. Que nem no próprio Resident Evil 3. Você tem encontros diferentes, dependendo do que você faz. Eu acho que já está de bom tamanho. E eu acho que realmente o mundo aberto não combina com Resident Evil. A próxima pergunta é do membro Edson Bentes. E ele diz o seguinte. Quanto tempo uma pessoa mordida por um zumbi infectado com o T-virus pode chegar a sobreviver? O Outbreak mostra o Marvin sendo mordido. Quanto tempo se passou até o Leon encontrar o Marvin ainda vivo na delegacia? Edson. A mordida que o Marvin recebeu foi mais ou menos ali na madrugada do dia 27 para o dia 28. Um pouquinho antes da Jill passar. É uma especulação minha porque a data exata a gente não tem. E o Leon encontra ele na noite do dia 29. Então seriam dois dias. E aí, esse negócio de quanto tempo uma pessoa mordida por um zumbi, com o T-virus pode chegar a sobreviver? Depende. Porque já teve caso da pessoa acabar de ser mordida e já se transformar. Eu acho que depende muito do sistema imunológico de cada pessoa. Quanto tempo o vírus vai fazer para chegar na corrente sanguínea. E assim ele começar a fazer a sua dominação dentro do corpo do seu hospedeiro. Então, simplesmente depende. Assim como, por exemplo, depende o quanto uma pessoa pode resistir quando ela toma um tiro. O quanto tempo ela resiste viva. A gente morre na hora, morre pelo choque, morre pelo sangramento. Existem várias razões que levam uma pessoa a morrer mais rápido. Ou uma pessoa a virar zumbi mais rápido. E também como é um mundo de ficção, eu acho que não existem exatamente regras para isso. Então, a coisa fica meio em aberta mesmo. Como a própria Jill, ela demora alguns dias ali também, né? Depois que ela é infectada pelo Nemesis. Ela também demora alguns dias. E ela acaba nunca se transformando em zumbi. E ela recebe a vacina pelas mãos do Carlos. A próxima pergunta é do membro John Oliveira. Boa tarde. Você acha que o 3 Remake será melhor que o 2? E por quais possíveis motivos? John, eu acho assim, o 2 e o 3, clássicos, o 2 eu gosto mais do que o 3, né? Eu acho que o 2, ele é um jogo que me diverte mais. Em questão de gameplay, tudo gosto também do 3, né? Mas eu acabo gostando um pouco mais do 2. E eu acho que, na verdade, ele vai ser o mesmo nível. Até porque, como os dois jogos estavam sendo produzidos em desenvolvimento, eu acho que, em parte técnica, os dois jogos vão ser bem parecidos e bem nivelados. E eu não acho que ele será melhor, porque eu acho que em questão de história... Só se eles melhorarem a questão da história, né? Porque o 2 Remake ficou com a história meio capada. Se o 3 Remake eles decidirem seguir por uma linha diferente, o que eu não acredito, porque o jogo já tá quase pronto e eles foram desenvolvidos meio que em paralelo, aí sim eu acho que ele vai ser melhor que o 2 Remake. Em questão de história, comparando o 2 Clássico e o 3 Clássico, eu também gosto mais da história do 2. Mas, claro, o 3 tem a Jill, que é a minha personagem favorita, então eu gosto bastante dele também. E a história do 3, o pessoal fala que o 3 não tem história, que o 3 não tem importância. E é uma coisa que me choca muito, porque a história do 3, talvez as pessoas não entendam, mas ela tá muito nas entrelinhas, nas intenções. E tomara que eles peguem agora pra explorar um pouco mais essas histórias que ficaram nas entrelinhas, nos files, quando você checa um objeto, alguma coisa assim. Porque o 3 tem história sim e muito boa sim. A próxima pergunta é do membro Thiago Gabriel. Que tipo de aprendizado você acha que os remakes estão dando para os novos jogos de Resident Evil para Capcom, além da câmera em terceira pessoa. Eu acho que a Capcom tá se encontrando de novo, Thiago, no aspecto de que dá pra fazer terror sim, hoje em dia. Porque por um bom tempo a Capcom tava investindo muito mais em ação. Outra coisa também, a galera vinha falando que single player tava morrendo. E assim, os melhores jogos, pelo menos os que eu mais gosto, porque eu também não sou uma grande fã de multiplayer, vocês sabem. Mas eu acho que os melhores jogos da atualidade são todos single player. Então, eu acho que mostrar isso, né? Não é R-Engine mostrando, ou necessariamente os remakes. O próprio 7 já mostrou isso, né? Existe espaço sim pro terror, né? E eu acho que a questão de exploração dá pra você fazer, dá pra você tornar um jogo de terror ameaçador. Eu acho que dá pra você ter medo sim num jogo. E cara, o 2 Remake, em terceira pessoa, o 7 já foi maravilhoso. Já foi um jogo super assustador e tudo mais. E em terceira pessoa, então, tá ficando maravilhoso. Tá ficando realmente incrível. Sem falar na parte do ultra-realismo, que como eu disse, é uma bênção e também uma maldição. Porque a partir do momento que você decide fazer um jogo ultra-realista, você tem que deixar certas coisas de fora. Por causa da classificação. Senão você não vende jogo pra ninguém, né? Então, eu acho que talvez dá aquela podadinha no ultra-realismo pra poder mostrar certas coisas, como um gore e tudo mais. Mostrar certos acontecimentos. Mas eu acho que a Capcom tá aprendendo que dá pra fazer terror sim. Que o terror ainda vende. Que o single player ainda vende. e, principalmente, que a nostalgia vende para um caramba. A próxima pergunta é do membro Alexandre Romano Guerra. Você acredita que a Jill Valentine, com o hype do 3, voltará a figurar um novo Resident Evil em breve? Eu espero que sim, Alexandre. Porque a Jill tá sumida, cronologicamente, dentro do universo de Resident Evil, desde o Resident Evil 5, 2009. Porque ela aparece no Revelations, que foi lançada em 2012, mas o Revelations se passa antes. Então, a gente tá em 2020 hoje. Faz, tipo, quase 11 anos que a Jill não aparece. Então, eu acho que tá na hora da Jill encabeçar um outro jogo. Ela é muito popular. Quem sabe um Resident Evil 8 aí. Pô, Capcom, traz a Jill de volta. Nunca te pedi nada. Mentira, vivo pedindo as coisas. Próxima pergunta é do membro Magno Lourenço. Você acha que um possível remake do Code Verônica pode vir no próximo ano? Cara, eu acho que não. Assim, eu acho que tudo pode acontecer. Eu não tenho informações privilegiadas. Inclusive, eu já fiz dois vídeos sobre rumores. E cada insider fala uma coisa. Um fala que vai vir remake. O outro fala que não vai vir mais remake. Por um tempo, em Resident Evil e tal. Então, vou deixar também linkados os dois vídeos aí que eu já falei sobre rumores. Os rumores mais atuais aí. Alguns bem absurdos, tá? Então, prepare a sua mente. Mas, enfim. Eu só tô repetindo a informação, né? Meu papel é passar a informação aqui. Mas, eu acho que se eu fosse a Capcom... Eu tenho que falar assim, porque eu não tenho informação, né, gente? Se eu fosse a Capcom, eu esperaria agora. Faria o 3. Aí, eu faria um próximo jogo inédito. Ou um spin-off, por causa agora dessa transição de geração. Ou já começaria a fazer um pra nova geração. Tipo, Resident Evil 8 da vida. E aí, depois... Depois de uns dois jogos inéditos. Um jogo maior e um de menor porte. Daí, eu foco num novo remake. Porque eu acho que tudo satura. Inclusive, remake. A galera tá doida, tá alucinada por remake agora. Mas, vai por mim. As pessoas enjoam muito fácil das coisas. E aí, se você começa a insistir demais na mesma coisa. Bater muito na mesma tecla. As pessoas se cansam. Sério, o ser humano, ele é assim. Então, eu acho que é bom ficar intercalando. A próxima pergunta é do membro Patrick Amorim. Boa tarde, Moni. Gostaria de fazer duas perguntas, se possível. Mas, se você responder a uma só, está ótimo. Se houvesse uma proposta de unificação entre o database e o review, aceitaria? Já vou responder essa com não. Porque eu gosto muito do meu trabalho. E eu acho que as pessoas têm formas diferentes de trabalhar. E, assim, é bom pra vocês que tenham, tipo, dois sites. Três, dez, vinte. Porque é mais conteúdo. E concorrência sempre é bom. Concorrência saudável, é claro. Mas a concorrência sempre é bom. Porque estimula que cada um dos veículos dê o seu melhor. E aí, vocês que têm o melhor conteúdo. E eu acho que também cada pessoa trabalha de um jeito. Então, por exemplo, no database, eu nem equipe tenho. Eu tenho edição de vídeo, edição de podcast. Mas toda a produção de conteúdo, textos, roteiros de vídeos, é tudo meu. Então, eu prefiro que seja assim porque eu faço do meu jeito. Eu sou meio difícil, gente. Eu admito que eu sou meio difícil pra trabalhar em equipe. Então, eu acho que nem com nenhum outro site eu gostaria de unificar as minhas forças. Eu gosto do jeito que eu faço. Eu sei que não é perfeito. Mas, no momento, eu gosto do jeito que eu faço. E a próxima pergunta. Você apoiaria um reboot na franquia com personagens totalmente novos? E não, não, e não. E eu já falei sobre reboot. Eu vou deixar linkado na descrição. Inclusive, nesse vídeo. Além de explicar o que é um reboot, eu dou a minha opinião sobre reboots. Então, não. E a última pergunta que eu vou ler nesse Database Responde, que a gente vai ter mais. Porque a galera mandou muita pergunta. E é muita pergunta legal. E eu não tenho como deixar de respondê-las. E aí, senão, esse vídeo vai ficar gigante. E é do Fernando Mendonça, que também é membro do canal. Vai de novo. Tenho muita curiosidade em saber a idade dos personagens principais após os acontecimentos do Resident Evil 7. E se com o lançamento do 3, a Jill não acaba sendo descartada completamente de estar em um possível jogo. Um futuro 8, 9, etc. Pelo contrário, eu acho que quando a gente traz um personagem de volta, mesmo que num remake, é a chance de você apresentar ele pra novos fãs. E assim você pode introduzi-lo em um jogo novo e inédito. Sobre as idades dos personagens principais, a Jill, em 1998, ela tinha 23. O Chris tinha 25. E o Leon tinha 21. Eu vou colocar só esses três personagens principais, porque eles são os personagens combatentes. Os protagonistas combatentes. Então, a Jill, colocando mais 20 anos aí, vamos colocar 2018, a Jill teria 43, o Chris 45 e o Leon 41. Então, sim, eles já estão 40, já com 40, né? Já estão quarentões. Mas eu ainda acho que eles têm muita lenha pra queimar. Bom, galera, comentem aí embaixo o que vocês acharam dessas perguntas que eu respondi. Lembrando que a gente vai ter que fazer mais Database Responde, porque a galera mandou muita pergunta. Então, já deixa nos comentários qual que você mais gostou, se você tem algum adendo pra fazer em alguma das perguntas aí. Deixa tudo aí nos comentários. E, lembrando, se quiser participar do próximo Database Responde, você pode ser membro aqui do canal do YouTube a partir de R$3,00 ou padrinho lá no padrinho.com.br barra residente ou Database, a partir de R$1,00 por mês no cartão de crédito. Muito fácil. Galera, não se esqueçam também das nossas lives na Mixer, toda terça, quarta e quinta, às 3 da tarde, às 3, às 3 da tarde, do horário de Brasília. E aqui no YouTube, a gente sempre faz o Sesto Database, toda sexta-feira, às 18 horas. Então, já ativa todas as notificações. E eu deixei na descrição também um canal de Telegram, Telegram também conhecido como muito melhor do que o WhatsApp. Então, baixe o Telegram de graça e entra pra esse canal de Telegram pra vocês sempre serem avisados quando tem live, quando tem vídeo. Eu sempre aviso antes da live começar, eu aviso quando a live já tá começando. Então, já baixa o Telegram e já entra lá no nosso canal de Telegram. Eu não tenho acesso ao seu número, pode ficar tranquilo, tá? É só pra você ser notificado mesmo. Eu vou ficando por aqui porque esse vídeo já tá enorme e ainda tem que gravar a segunda parte do Responde. Um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri